Ready? Então, vamos visitar e vamos ver o que acontece aí nessas paradas. Olha lá. Olha quem já apareceu. Você não vai pegar meu tesouro. Claro, né? Claro que o Terra vai ajudar os bandidos, né, rapaz? A Terra vai ajudar os bandidos, porque sim, né, velho? Bom, então vamos lá, derrotar todos os Unversed. Aqui vai ser um mundo onde os Heartless, não, os Unversed, acabei de falar Unversed, eles vão estar mais OP, tá ligado? Eles vão estar, tipo, muito poderosos aqui. Então eu vou tentar manter o... me manter o mais forte possível aqui. Inclusive eu preciso equipar uma outra Keyblade, que eu acho que a gente liberou uma, né? Então eu vou ver se ela vai dar pro gasto ou não. Mas vamos começar aqui, ó. Aqui vão aparecer alguns Unversed novos. Vocês vão ver logo menos, que eu acho que vai aparecer inclusive nessa parte aqui. Rising Rock, maravilha. Ah lá, os Unversed novos aqui, ó. São tipo uns Totens, tá ligado? Muito louco, velho. Rising Rock, tá. Fechado e veio aqui a delícia. Vamos poder com ele. Maravilha. Esses Totens aí, tipo, parece que depende do elemento. Tem um minigame assim que você tem que tacar a magia certa neles, é um burro muito chato, vai de fazer. Mas enfim. Ó, tem esse gorilão aí, que também é novo. Não é do Tarzan. É da Terra do Nunca mesmo. Nossa, as nossas magias estão extremamente fracas, mano. Muito fracas. Só os ataques mesmo físicos pra salvar a gente. Porque o Terra... Sabe como é que é, né? Perdeu muita coisa não, Nilo. Fica tranquilo, meu querido. Obrigado aí pelas 100 cocas ali. Tamo junto. Seja bem-vindo aí, querido. Fique mais tempo hoje. Acompanhe a live, aproveite. Prefiro a música do 358 barra 2 dias desse mundo? É diferente, né? É verdade. É diferente. Eu lembro de ter assistido o filme e eu reparei nisso. A música é diferente, quer dizer que tamo que é a... Caraca, mano. Nunca parei pra ouvir. Agora que eu parei pra pensar, eu nunca parei pra ouvir a música daquele mundo. Que caça, putão. Filha da... Vem aqui, velho. De bicho chato, mano. Vou guardar meu shotlock, porque talvez eu precise depois. Tá em que nível? Cara, acho que a gente tá no nível... Mais ou menos no nível 20, cara. Depois, quando eu puder pausar, eu vejo aqui, ó. Deixa eu primeiro foder com todo mundo. Daquele jeito, lá. Olha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Caras, uma habilidade que eu vou precisar pra derrotar o chefe final daqui vai ser... O Fire Surge, velho. É uma das melhores habilidades da face da humanidade, tá ligado? Fire Surge com upgrade ainda de fogo, né? Eu vou fazer o meu melhor pra tentar fazer com que essa parada funcione. Dá uma e do Dust aqui, hein? Meu, tem muito, tem muito Oversage aqui. A gente tá cinco minutos matando os bichos, velho. Não para, mano. Pô, vai se lascar, mano. Aleluia. Até upei meu Renewal Block, velho. Obrigado, Ale. Vocês tocou cocas aí no seu porão, é isso mesmo? Valeu, querido. Obrigado. Ok, upamos o Aerora. Inclusive, o Aerora tem uma das habilidades que a gente vai precisar pros chefes finais, então... Maravilhoso. Meu, me fala que esse é o último, eu não aguento mais, velho. Caraca. Aleluia. Ah, é, estamos no level 18 agora. Maravilha. É, bicho, level 28. Level 28 é foda, mano. Claro que ia, com certeza. Não acho que seus esforços significam que você terá uma parte de minha tesoura, entende? Não estou por sua bocagem, capitão. Estou procurando uma pessoa. Um garoto, usando uma máscara. Trabalha alguma bela? Não, não uma. Fica. Grosso pra caralho, velho. Você está brilhante, barnacle? Estamos saídos. Vamos deixar este lugar antes que a luz liga os levá-los de volta de novo. Ah. Ei, espera aí. O que você disse sobre a luz? O que você disse sobre a luz? Cara, desses desgraçados são muito zoados aqui. Meu Cristo, gente. Vocês estão formando coca aqui no Heart, Sorafan, Ralsei, o Leo também doou um milhão e meio de coca. O garoto que está atrás da luz. Está que pariu, gente. Obrigado. Não tem nem o que falar, velho. Valeu mesmo. Ah, está explicado ali. Está explicado. Obrigado, querida. Valeu do mesmo jeito. Estamos juntos. Lógico que o Terra tem que ser manipulado, né? Melhor mundo do jogo. Bom, resumo da história. O Capitão Gancho está manipulando a gente para a gente matar o Peter Pan. Vambora. Esse baldo do tesouro, ele precisa estar em segurança no local que o Capitão Gancho mandar. Então, é isso. Somos pau-mandados e ponto final, tá ligado? Mas, cara, esse mundo é muito legal, velho. Para mim, é maravilhoso estar aqui, velho. É muito bonito esse mundo. O cara é grande, é? Olha lá embaixo, velho. Grandão, bicho. Valeu, Luiz. Obrigado, aí. Está para junto. Uf. Tem muita coisa para explorar aqui. Inclusive, deixa eu ver se eu já tenho Fire Surge, mano. Fire Surge é um bagulho essencial para mim. Fire Surge já tem, mano. Fechou, velho. GG, caralho. Vou pegar um. Agora, deixa eu ver o que eu consigo fazer. Auto Habilite, beleza. Tá, a gente já pode tirar... Não, não podemos tirar nada ainda. Tem que manter tudo aqui no baralho. Caceta. Vou manter um Fire Surge aqui. O que mais? Já sei. Vou explicar para vocês como fazer. O Fire Surge, para mim, é uma das melhores habilidades do jogo. Vocês vão ver quão foda é essa habilidade. Aí, se você fizer a coisa certa, Você deixa o bagulho mais OP ainda. Então, aqui, para isso, eu vou precisar pegar alguns Fires. Eu vou vender umas paradas que eu definitivamente não uso. Strike Raid também vende. Fire Surge, acabei de comprar. Firaga não posso vender. Blizzara posso. Blizzara posso vender. Esse aqui também eu posso. Não tem BO. Cura eu vou deixar. Aí, poxa, eu vou vender. É isso. Dá para comprar, inclusive, mais uns Fire aqui, velho. Acho que é mais dois que eu preciso. Vocês vão entender já o que eu quero fazer, gente. Eu quero fazer uma doideira aqui, velho. Quero fazer uma doideira muito doida, velho. Aqui. Coloca esse aqui. Esses aqui eu quero par. Então, vamos par dois por vez aqui. Tipo, dois grupos por vez. Quatro Fires. Beleza. É porque, na verdade, os Surges, eles são OPs equivalentemente. É mais por preferência mesmo, quando eles estão no máximo. Pelo que eu entendi, né? Então, vai ser bem tranquilo. Vai ser bem suave na nave. É porque, assim, eu prefiro o Fire porque eu gosto mais. Acho mais bonitinho, assim, velho. Então, vamos embora. Ai, ai. Ai, os combos são tão bons que eu até travo o áudio. Entendi. Enfim. Não sei nem pra que eu vim aqui. Ah, tá. Pra isso que eu vim. Obrigado. Nossa, quanto money, caralho, velho. Que bom que o Fire é rápido pra cacete, pra upar, velho. Fire, Fire. Ó, Firestorm aqui, ó. Eu prefiro os poderes de fogo. Eu acho visualmente mais legal, tá ligado? Opa, já acabou? Deixa eu pegar esse money aqui. Tá. Agora você faz o seguinte, ó. Vem no Mel de Comandes. Funde os Fires que você tem aqui, ó. E coloca... Um Shimmering Crystal. Shimmering Crystal. Eu tenho quatro aqui, no caso, né? Beleza. Com isso, dependendo do que você colocar, por exemplo, se eu fundisse dois Blizzards e colocasse um Shimmering Crystal, que é esse item, ia dar um Blizzard Boost. Se eu colocasse dois Thunders e colocasse aí, tipo, com o Shimmering Crystal, ia dar um Thunder Boost. Como eu quero fogo, eu vou querer o Fire Boost. Agora deixa eu conferir só uma coisinha bem pequena. Mais um Shimmering Crystal. Eu quero o máximo de Fire Boost que eu posso ter. É isso que eu tô visando agora, velho. Agora, esses outros Fires eu preciso par, o que vai ser bem rápido aqui, considerando a velocidade que foi isso. Agora você vem aqui no Habilidades, ó. Ó, HP Fire Boost. Tá vendo que eu liberei o Fire Boost aqui? Pois é. Tem três Fire Boosts que a gente pode ter, ó. Quando tá amarelo, o ícone, por exemplo, HP Boost. Amarelo quer dizer que já é nosso. Já é nosso, a gente não precisa usar nenhuma habilidade. A gente pode equipar e desequipar a hora que quiser aqui. Quando tem esse E, quer dizer que você precisa equipar alguma coisa pra você ter essa habilidade ativada. Então você tem que tentar deixar tudo dourado. Agora imagina você tentar deixar tudo isso douradinho. A demora e a chatice que é, velho. É um pezinho no saco, velho. Não é muito legal, não. Mas enfim. Eu vou colocar agora os Firas que eu quero aqui. Fire Boost, Fire Boost e esses dois aqui. Porque na verdade são três Fire Boosts. Então, beleza. Nossa, não sei nem o que eu fiz, velho. Usa o D-Link do Stitch que você... O que que faz o D-Link do Stitch? Fique curioso agora. Ah, vamos ver. Experimento 626, ó. Vamos ver. Será que ele duplica alguma coisa? Zero Grávida. Renomin. Nossa Senhora! Ih, caraii, tô errando tudo. Interessante isso aqui. Tô bem bravo. Ih, caraii, vai me atacar, vai me atacar. Pronto, tá lá, mano. Ó, já dei a primeira upada aqui, velho. Ataque Boost. Ah, então os ataques ficam mais fortes, viado. Isso é de veras interessante. Ataca o cara do lado, tá? Por favor. Ataque Boost e CP Boost no máximo. Maravilha, velho. Valeu aí, Sr. Mickey. Muito obrigado, meu caro. Tamo junto, bicho. Isso é veras interessante isso. Bom, eu já upei agora. Agora a gente vem aqui. Consegui já o bagulho do Eurora. Maravilha. Quero o meu último Fire Boost aqui. Maravilha. Agora com isso aqui, o nosso Fire Surge vai ficar extremamente OP. Você vem aqui, eu vou equipá-lo, porque eu já quero upar essa bagaça. Cadê o Fire Surge? Ah, tá aqui, ó. O Fire Surge, beleza. Vou deixar ele aqui. Firaga, tem que upar ainda. O Eurora eu vou colocar um Cura aqui, porque nunca vocês sabem quando vai dar merda. Valeu aí, Sr. Mickey. Obrigado pelas coca, mano. Isso aqui vai ser a parte de preparação para o chefe final, mano. Beleza. Ó, eu vou tentar usar o Fire Surge com alguém, porque a gente tá com os três Fire... Fire Boosts equipados, ó. Quer ver? Deixa eu carregar. Vou usar aqui para vocês verem, ó. Olha a potência dessa desgraça. Agora imagina a gente equipar o deck só com o Fire Surge, mano. Você arregaça, velho. Aqui também, ó. Mano, o bicho pega, velho. Não tem nem... Não tem nem conversa aqui, velho. Ó, o Fire Surge, ó. O Fire Storm primeiro aqui. Vem aqui, o Fire Surge. Então eu costumo equipar o deck só com o Fire Surge e ir arregaçando todo mundo. Valeu aí, Sr. Naoki. Obrigado, Shadow. Valeu, gente, pelas cocas. Bom, vamos continuar seguindo... seguindo o rumo aqui que a gente precisa. Olha que legal. Cara, esse mundo é muito grande e é muito bonito de você ver ver. Eu não canso de ficar nele, mano. Esse, pra mim, foi um dos mundos que eu não achei nem um pouco cansativo, tá ligado? E tem um baú secreto aqui que eu demorei pra cacete pra achar. Você tem que vir aqui só de boa. Dark Raze. habilidade interessante. Dá pra você nadar aqui na porra louca, velho. Isso, sim mesmo. Desliza na água, mesmo. Ué, eu não peguei o High Jump, né? É verdade, eu não peguei o High Jump. Se bem que eu acho que nem... Não vai precisar, mano. Não vai precisar, tá muito suave. O Firaga level 3. O Firaga acho que tem mais level, não é só 3, não, tá? Diferente do de muitos aí. O Fire. Cadê o Fire Surge? Olha lá, olha o arregaço que essa bagaça dá, velho. Mano, dá nem pro cheiro, velho. Aumentei até o Sonic Impact. Sem nem que porra é essa, velho. Qual que é? É o Shot Lock? Sonic Shadow, velho. Esse Sonic Impact aqui que eu upei. Ah, tá. É a habilidade do bagulho aqui, cara. É. O do Air Dash aqui, secundário. Hum, deixa eu ver. Tá, o Cura tá no máximo. Depois eu vou pegar um monte de Fire Surge porque eles vão ajudar pra caralho. Próxima treta eu já tenho que vir preparado, velho. Nossa, eu esqueci de equipar Keyblade de novo, né, velho. Aqui, me para. Eu acho que esse é o melhor mundo pra você upar, pra você se aquecer, pra você se preparar, porque se você usar os esquemas certos, tipo, você mata os inimigos com muita facilidade aqui. Eles dão muito XP, eles dão muita coisa, velho. Itens bons, normalmente. Vamos embora. Terra. 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 Obrigado. Precisa subir mais não, velho. Eu faço o jeito difícil da parada. Pronto. Quebrar com estilo aqui, mano. Mano! Nossa, falta o que o High Jump faz, mano. Caralho, o bicho não consegue se pendurar na porra do telhado, velho. Só o Firaga que é uma bosta, mas o Fire Surge é delícia, mano. É delícia, é GG. Até pra matar os inimigos aqui com os combos normais aqui do Fire Storm, é delícia, velho. Pega ele! Droga! Valeu aí, Foxy. Tranquilo, mano. Peraí que a gente já tá chegando no Peter Panda, velho. Estamos chegando no Peter Panda. Maravilha! Véi, que delícia. Esse baú não abram, que é um baú armadilha, se eu não estou enganado. Desculpa por essa pequena falha de áudio aqui. Tem alguma coisa aqui? Mermaid Lagoon. O que que tem aqui? Geo Impact. Ah, e tem um inimigo aqui. Vou deixar eles pra lá, velho. Não, sou obrigado. Bom, eu vou vindo aqui por cima, que acho que a gente já tá bom o suficiente pra enfrentar o próximo boss aqui do game. Tem um savezinho maroto, um Eater aqui maravilhoso, e vamos nadando até o outro lado do rio. O próximo chefe pode ser bem troll, mas acho que não vai ser muito trabalhoso não, espero. Eu só tenho o Sonic Shadow? Ah não, tem o Dark Volei também. Um Dark Volei é melhor, cara. Eu prefiro esse aqui, lança projétil, é bem melhor do que o que eu tô usando. Ah, beleza, vamos lá. Ah, vamos para Skull Rock? Vambora, velho. Vambora. Vambora, que aqui que vai rolar a zoeira, velho. Aqui a zoeira vai rolar a solta, maluco. Pronto. Dei upgrade no Fira aqui. E eu acho que os Firas são do level 3, então eu acho que... Acho que os Fire Boost já são nossos aqui. Valeu aí, Roxas. Valeu, Shadow também. Galera, hoje eu tô tentando coque, hein? Não vou falar nada, mano. Banacea. É, não dá pra ir ali pra cima. Tem coisa lá, mas... Fazer o quê? É, conseguimos, mano. Fire Boost, velho. Faltou um Fire Boost? Ok. Dark Raze. Geo Impact. Acho que esse aqui precisa de dois... Ó, tem alguns comandos que você usa que ele precisa de dois slots de tão fodas que são. Então eu vou usar esse aqui e vamos ver como que vai ser essa zoeira, velho. Vambora, então. Vamos entrar em Skull Rock e vamos ver o que nos aguarda. Bem feito. Desculpe, capitão. Mas é sobre essa zoeira que eu estava mencionando para você. Mr. Smee, eu pedi você desculpe isso. Eu não vou te desculpar sobre alguma zoeira de zoeira. Hum. Mas, capitão, a maioria das zoeira se desculpe para um pouco e depois eles vão sair. Mas essa... ele continua se esclarecendo e esclarecendo mesmo depois de derrubar. Certo, mas se é realmente uma grande, enorme, prezadação de brinquedos? Idiota! Por que você não me disse? Diga-me! Ahem, nós temos um pouco de negócio para atender, e eu tenho que, por medo, desligar. Eu acredito que você possa dizer duas coisas até eu voltar. Claro, quando o Peter Pan chegar, eu vou esperar. Tem umas teorias doidas aí, mas nesse caso, né? Porra, velho! Parece que ele se encontrou em um novo Flunkie. Eu acho que ele tem um novo Lakaio. Menos, você vai entrar e cair o tesouro. É, ele está tentando pegar o tesouro, mas basicamente ele vai tentar distrair o terra. A luz não é sua para pegar. Vocês imaginam qual que é a luz, né? Vocês vão ver já. Coloque o Peter Pan no seu lugar. Sim, galera, o Boss é o próprio Peter Pan, velho. A gente vai ter que dar um cacete no bicho. Olha, ele vem lentamente, só para foder com o meu psicológico. Pronto, já deu um... Opa, Farsurge. Vamos lá, Peter Pan, vamos lá. Vamos dançar, velho. Vamos dançar, porque o bagulho é louco. Maravilha. Nossa, eu amo o Fire Boost, velho. Eu amo o Fire Storm. Eu amo tudo de Fire, mano. Caralho, que delícia! Fire Storm. Pegou, pegou! Boa, rapaz! Opa. E esse Geo Impact aqui? Deixa eu ver. Caralho, cuzão! Da porra. Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir. Ô, filhote de Cruz Credo. Opa, velho, vai ficar de enrolação aí, mano. Vem pro pau, velho, com essa faquinha aí de pão, mano. Tá lá, velho. Fácil, você não precisa matar o Peter Pan, não. É só derrotá-lo, mano. O que você quer com a luz? A luz? A luz? Que luz? Olha, o Perno! Nós temos o Chester! Não! Não ainda, vocês bloquinhos! Ei! O que você quer com a luz? O que você quer com a luz? O que a luz? Olha, Pan! Nós temos o Chester! Não, não ainda, vocês bloquinhos! O que você quer com a luz? Agora o que é isso? Agora o que é isso? Para que eles querem joias dessas coisas, tipo... Não tem comércio aí, né? Na Terra do Número, eu nunca acho que não tem comércio, não tem venda casada aí, não tem livro dos irmãos-netos, não tem nada aí. Ele vai comprar o quê? Ele vai comprar o quê? Para que lado o Hulk foi? Olha lá, Tinkerbell está em perigo. Eles falaram alguma coisa de uma estrela cadente, mas na verdade era Tinkerbell. Vulga o sininho. Entendedores entenderão a referência. Sininho. Enfim, fizemos um The Link aqui com o Peter Pan e tem mais coisa para fazer ainda. E todo mundo sumiu, tá ligado? Era tudo uma ilusão do Terra. Vamos ver o que vai acontecer aqui, porque eu não lembro mais. Eu acho que essa era a única batalha, se eu não me engano. Ou tinha mais coisa aí na Skull Rock? Não tem coisa aí. Tem doer ainda. É um monstro. Vixe, apareceu um monstro aí, velho. A gente faz o quê? Vambora. Mentira. Vamos ajudar os guris, velho. A gente tem esse espacinho para pegar e equipar outra coisa, se a gente quiser. Eu esqueci a porra da Kill Blade de novo. Bom, tá lá. Muitos Unversed, galera. Um milhão e meio de Unversed aqui, ó. Que delícia. É, o Leo entendeu a referência aí da Sininho. Eu não vou falar mais nada. Eu não vou falar mais nada. Bom, aqui o Magnega vai ser nosso herói aqui, ó. Tá lá, mano. Olha o hotel. NOOOOOO! Caralho! Essa upada realmente foi bem rápida, velho. Mais um Magnega. Eu quero mais um Magnega. Fez as papas pra caralho isso. Olha isso, mano. Olha isso, caralho! Cacete, velho. Magnega for life, velho. Tá lá, mano. Fazendo. Easy pra caralho, velho. Meu Deus do céu. Tchau, velho. Tchau, galera. Ah lá. Posso dar uma olhada? O que é o significado disso? Você sabe, eu não lhe dei muito tempo. Só fazendo o que meu coração me diz. Vai andar na prancha? É? Vamos ver então quem vai andar na prancha. Esse som. Ah lá. Crocodilo Tik Tok aí. A zoeira não acabou não. Vai ter mais coisa, mas em outras histórias no caso. Tinkerbell, coisa bonita. Pena que não tem o sumão dela. Uma estrela lá embaixo é outro mundo. Ah? Terra! Sim. É difícil acreditar que há tantos mundos lá fora além de nossa própria. A luz é o seu coração. E ela está nos brilhando como um milhão de lanterna. O que? Eu não entendo. Em outras palavras, eles são apenas como você, Pena. O que significa isso? Você vai descobrir algum dia, eu tenho certeza. Eu quero saber agora! Não! Quando você vê uns flashbacks alegres assim, você sabe que vai dar merda pra caralho, né? Então tá bom. Depois não fala o que eu não avisei. O que você quer dizer? Oh! Quanto para os tesouros piratas! Vocês realmente querem as jewels e o ouro tão ruim? Não, nós não nos importamos com essas coisas. Ah, mas um padrão nos contou! Eu vou te dizer o que. Coloque as coisas que são realmente especial para você. Isso pode ser o seu tesouro. Coloque as coisas que são especiais para você dentro. Isso pode ser o seu tesouro. Os meninos perdidos são uma comédia, né? É muito legal. Me faz wonder... O que eu ia colocar lá. Faz com que eu me pergunte o que eu colocaria lá. Pois é. Ahn... Extra Boost e Major. Beleza, pegamos mais uma Keyblade e a gente nem equipou a última. E agora vai dar zoeira. Agora vai dar muita zoeira, mano. Não, na verdade acho que ainda tem uma parada antes da zoeira. É uma parada bem importante antes da zoeira que vai fazer com que vocês entendam muita coisa. É muito calma. É muito calma. É muito calma. Não sei onde ele está. Não sei onde ele está. Está lembrando da fruta que é a Terra... Que é a Terra não. Que é a Aqua. Segunda vez que faço isso, né? Que a Aqua falou para eles lá no começo do jogo. Que é a fruta lá da Kyrie. Tapu Fruit, né? O nome dessa frutinha aí. E... Estamos lá. Destiny Islands, galera. O próximo... Não diria mundo, mas... Nossa próxima parada. Porque a gente não joga aqui. É só a cutscene mesmo. Aqua. Ven. Eu pergunto se seremos um time de novo. Parece que as coisas que nos mantinham juntos estão nos empurrando. O que eu devo fazer? Ah, não sei. Já vamos descobrir o que ele vai fazer, né? Ele vai queimar essa área inteira. Olha só quem é. Que coisa mais bonitinha, gente. Que coisa mais bonitinha, né? Luz. Luz. Fui guiado aqui para conhecer aquele garoto? Oh! Ahoy! Estamos aqui! Riku! Leve-te! O primeiro lugar para o voo tem que ser o capitão! Luz! Você chama isso de correr? O Sora mais novo é muito bonitinho. Puta que pariu! O Riku também, né? É uma fofura que só. Mas o Riku é só darkness, 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 porra! O Sora andou e literalmente cagou para ele. Para o Riku já... Ei! Você veio do mundo de fora? Hã? Você veio do mundo de fora? Porque ninguém vive aqui. E eu sei que você não é da ilha principal. Garoto esperto. E você? O que você está fazendo aqui? O pai do meu amigo nos trouxe aqui num barco. É aqui que gostamos de brincar. Mas eles não deixam a gente vir aqui sozinhos até quando tivermos idade para isso. Eu ouvi falar que teve um garoto que saiu de vez daqui. Essa é uma das coisas mais importantes da franquia. Teve um garoto que saiu da ilha. Ele teve um flash-forward do Riku mais velho, picudo, cabeludo, velho. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso, velho. Tem alguma razão que você está interessado no mundo fora? Sim. Eu quero ser forte um dia. Eu quero ser forte um dia. Como aquele garoto que saiu. Ele foi para o mundo de fora. Eu acho que ele é muito forte agora. Mais do que você imagina, filho. Eu sei o que está lá em algum lugar. A força que eu preciso. A força que eu preciso. Para proteger as coisas que importam. Eu sei como meus amigos. Fora desse pequeno mundo, tem um mundo muito maior. Olha isso. Olha isso. Isso que o Terra está fazendo é basicamente uma permissão para que o Riku consiga usar a Keyblade no futuro. Ele está meio... É graças a ele que o Riku consegue usar a Keyblade. Lá no Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2. Por causa dele. Por causa desse momento. Por causa do que o Terra sentiu que nele havia luz. E que isso seria importante posteriormente. E aí o Terra manda ele guardar segredos. E está lá, mano. Ei, o que foi isso aí? Você sabe. Não, não. Por que você não me diga? Quem era aquele cara? Alguém que você conhece? Talvez. Ah, aí você vai de novo. Só me diga. Eu realmente não posso. Eu tenho que manter seu segredo. Tá falando que tem que manter um segredo. Eu tenho que manter seu segredo no mundo. Um bom experimento. Oh, Riku! Protegue as coisas que importam. Certo. Os meus amigos também importam para mim. Então, eu ainda tenho coisas que eu tenho que proteger. Ah, Sininho. Mentira. Não é Sininho não. Aquela luz? É o Venho? Mestre Terra, me encontre. Precisamos conversar agora. Mestre Zéhanort. É, deixa seu amigo se fuder sozinho, né? Entruste em Power, mano. Maravilha de troféu, velho. Bom, a gente abriu aqui o tabuleiro de Neverland. Para o Command Board, né? No caso, o minigame lá. Aqui seria Destiny Islands, ó. Só que a gente não pode acessar esse lugar. Não tem nada aqui. Combate level, treasures, nada. Vamos lá falar com o Xeranorte. Vamos lá ver o que esse babaca quer falar com a gente. Esse babaca otário. Desgraceto. Sei bem o que eu falei. Mestre Zéhanort. Você deseja me ver? Não tem tempo para perder. Tenho notícias terríveis. O vento se encontrou com as suas origens. Ele passou aqui na minha frente agora. O que aconteceu? O vento está indo para casa. Se você tivesse visto a fúria em seus olhos. Tenho certeza que ele é capaz de qualquer coisa. Eu acho que o garoto vai tentar tirar a verdade do Eracus. Você precisa voltar e ver com seus amigos. Você precisa correr de volta e cuidar do seu amigo em segurança. Tipo, basicamente o vento descobriu o seu passado, o que aconteceu com ele e tudo mais. E de acordo com o Xeranorte e sua risadinha malegna, ele vai tentar tirar a verdade do Eracus, que é o nosso treinador. Liberamos mais um Command Style aqui, que esse Command Style é um dos mais fodásticos que tem. É difícil de ativar, mas é foda, velho. E tá lá, velho. Agora a gente vai terminar os assuntos inacabados nesse mundo, para a gente poder ir para o último de vez. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Castle Town. Vamos para Castle Town. Deixa eu primeiro me equipar, né? Porque eu vou precisar. Magnega, Firaga, Fira, Maravilha. Ahn... Tá, agora eu vou precisar me equipar muito bem, cara. Dream Impact eu vou deixar. Vou precisar pegar uns Fire Surges. Dark Volley tá no level 2, quase no level 3. Vou upar um pouquinho isso aqui. Itens, vamos ver. Vamos ver as Key Blades que a gente tem, ó. Ó, a gente liberou essa aqui, essa aqui e essa aqui, tá ligado? Uma Keyblade bem balanceada. Key Problem, Extra Boost, beleza. Eu vou usar essa aqui, porque essa aqui tá fodástica. Hyperdrive, tá. Tem nada de bom aqui. The Links, todos os que a gente já tem. Stats, nada de novo. É, Rising Rock 2 é um ótimo aqui que a gente pode manter. Reports tem um monte de coisa. Reports seria como se fosse o diário do Jimmy, tá ligado? Do grilo falante. É, aqui tem tudo. Aqui tem história, aqui de todos os mundos. Eu não mostrei isso antes, mas vou mostrar agora, ó. Documentos secretos aqui. Game Records de minigames e tudo mais. Arquivo de personagem. Você pode ver personagem por personagem aqui, ó. Perfeitamente, como você quiser. Pode admirar a bundinha de todo mundo. Vamos ver se eles são os inimigos. Você também pode vê-los. Pode ver quantos que você derrotou. O que mais? Command Collection. Maravilha. Tesouros. Ok. E Sticker Album que eu falei pra vocês são os adesivos, ó. Basicamente, você vem e você cola os adesivos no seu caderno, velho. E aí, quando você faz isso, você vai liberando algumas coisas, dependendo se você cola no lugar certinho, tá ligado? É basicamente isso, velho. E só tem um caderno. Tipo, são vários papéis com vários adesivos. Na verdade, são vários adesivos pra um papel só. Então, você só vai colocando tudo no mesmo papel e acabou, velho. Eu confundi um pouquinho, mas acho que deu pra entender, né? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso de mais Fire Surges, velho. Essa batalha aqui, ela promete ser uma zoeira do cacete, velho. Então, vamos pegar mais aqui. Hum, Dark Haze. Interessante. Mais Fire Surges. Vou pegar... Só posso pegar um? Sério? Pô, eu queria pelo menos uns três, velho. Tá. Isso aqui eu já posso vender. Isso aqui eu já posso vender. Isso aqui eu já posso vender. Firarga eu também já posso vender. Magnega, não. O Aero eu posso vender esses dois. O Aerora eu também já posso vender. Tudo que eu já tenho habilidade, pode vender sem medo, velho. Que não vai dar ruim. Quatro Hyposts. Eu vou vender o máximo possível, gente. A gente tem que focar em ter só as coisas que a gente precisa, tá ligado? Vender todos os itens que a gente pegou. Aqui não tem nada. Beleza, vamos pegar uns... Ah, aqui eu vou vender, cara. Eu já tenho. Valeu aí, Star Macarrão. Obrigado, mano. Vamos pegar então mais uns Fire Surges. Acho que isso aqui tá bom já. E os Kuraga? Já tem Kuraga aqui? Tem, tem Kuraga, veado. Tem Kuraga, então suave. Dá pra vender esse Kur aqui. Dá pra vender? Pode vender de boa. Magnega eu vou manter, porque eu não vou precisar mais por enquanto. Vou precisar de dois Kuragas, então vou pegar mais um. Mine Square também é uma habilidade muito boa, mas não vai ter muita utilidade pra gente agora. Então... GG, velho. Agora a gente consegue ficar um pouco mais de boa. Só a gente tentar upar o máximo possível aqui. Seis Fire Surges. Agora o bicho vai pegar, velho. Dois Kuragas. Deixa eu ver se a gente já tem as habilidades certas. Ok, ok. Essas aqui que eu quero pegar. Once more. Leaf Bracer. E... Combo Plus. Tá bom. Vambora, então. Ah, não sei pra onde que eu tô indo, mas enfim. Vamos pra cá. Isso. Word Map, Gabriel. Não faz medo, Gabriel. Na verdade eu já fiz o Zero. Eu já fiz, mano. Os comandos eles dão esses... Esses poderes aí que a gente precisava, tá ligado? Leaf Bracer. Once more. E o Second Chance. Então tá tudo feito. Tá tudo certinho, velho. Não, não é online não, B2. É single player. Olha lá. Tá rolando zoeira aí. Tá rolando zoeira, já vamos chegar chegando aqui, ó. Ele ia matar o Ventus. Mestre, você ficou doente? Comando pra você, sai da minha frente. Não! Você não vai citar seu mestre? Eu não. Por que todas as minhas tentativas de chegar a você falarem? Não vai citar. Se você não tem o seu coração para obedecer, então você vai ter que compartilhar o vento do Ventus. Você compartilhará o destino do Ventus. Nossa, dá uma dó nessa cena. Dá uma dor no coração, velho. Porque ele é o treinador, né, do Terra. O Terra é como se fosse um filho pra ele, velho. É legal que aqui a gente só sabe da versão do Terra da história. Ele não sabe o que mais aconteceu. Porque o Ventus falou, não, tá certo. Deixa ele fazer isso mesmo. Nossa. Agora o bicho vai virar um Super Saiyajin nível 10 aí. E vamos usar algumas habilidades ninjas aí super poderosas. Você pode ser meu mestre. Mas eu não vou deixar você machucar meu amigo. Eu não vou deixar você machucar meu amigo. As trevas tomaram você, Terra? Nossa. Nossa. Partiu, velho. Partiu. Agora o bicho vai pegar. Agora o bicho pega, gente. Luta contra o nosso próprio tutor aqui, ó. A calma e a raiva do Mestre Erepus, velho. O bicho tá até sério aqui, ó. Tá seco, tá grosso. Ó. Já usamos aqui uma habilidade nova aqui, ó. Dark Impulse, mano. Essa habilidade aqui, ó. Poder das trevas total, mano. Aqui é só você arregaçar, mano. Que o bicho não vai ter nem pra onde correr, velho. Olha que delícia isso aqui. Xablau, mano. Mano. Fire Surgeon. Ai, caralho. Ó, tá vendo? É nessas horas que essas habilidades que eu corri atrás são boas. Porque senão eu teria morrido agora. Obrigado. Ai, caralho. Peguei, peguei, peguei. Já vou deixar no Kuraga aqui pra usar. Olha que da hora isso. Ó. Leaf Bracer. Já deixou a gente curar de boa. Eita, cuzão do céu. É, vai achando que os chefes desse jogo aqui são de boa, são fáceis. Vai achando. Não é fácil não, velho. Não é fácil essas porra não, mano. É tudo um monte de cuzão, velho. Vamos tentar de novo, então, velho. Vamos tentar de novo porque eu vacilei, velho. Pulse, pega. Ai, filha da puta. A melhor estratégia que vocês tem pra fazer, eu acho, que é, tipo, desviar, usar um Fire Surge e tentar dar umas combadas violentas nele. Vou tomar no rabo igual eu acabei de tomar, né? Isso, assim mesmo. Vou continuar nessa estratégia, ó. Escapa, Fire Surge. Escapa, Fire Surge. Escapa, Fire Surge. Beleza, Dark Impulse pra dar um Fincher gostoso nele. Fire Surge. Escapa, Fire Surge. Tenho Coraga pra ficar ligeiro. Nossa, para de gemer assim, velho. Você tá me dando medo. Fire Surge. Eita, porra. Bem na hora. Caralho. Nossa Senhora, que merda que eu fiz. Calma. Preparar sua ajuda. Vamos tentar fazer uma zoeira com ele aqui. Vamos ver se resolve. É, porque isso aqui... Ainda bem que eu usei essa bosta agora, porque senão eu ia tomar no rabo. Ele não ia ser pouco, não. Vai, mais, 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 mais. Não, que se prepara o quê? Vai cagar no mato. Vai tomar no seu rabo, velho. Aí, Dark Impulse, Dark Impulse. Peguei. Nossa, ele ficou invencível. Que desgraçado, bem na hora. Caralho. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Eita, porra. Nossa Senhora. Hum. Hum. Zoeira. Ai, caralho. Nossa, de novo essa putarinha, velho. Pera. Ai, filha da mãe. Ih, pior que ele tá perto de morrer. O bicho ficou mais violento agora. Só que ele tá perto de morrer, velho. Ai, vai se... UUUUUU. UUUU. Ai, que agonia, velho. Que agonia, que agonia, que agonia da porra. Que agonia da caralha. É um cuzão mesmo, pau no rabo, velho Olha isso, mano Mano, se eu não tivesse essas habilidades Cara Aqui é rezar e xingar, velho Não tem muito mais que você possa fazer não, tá ligado? Olha lá, vai se foder de novo essa merda, velho Vai tomar no seu rabo, velho Calma Peguei no máximo, peguei no máximo, boa Vai Fica apertando x, fica apertando x, fica apertando x, fica apertando x Ai, filho de uma raparanha Sem corno Ah, mano, olha isso, cara Olha que mentira, velho Uma combada o cara já me fode, velho Tudo bem que é meio mestre, velho Mas não pode, cara Eu tenho o poder das trevas comigo, velho Se fode aí Se fode, mano Darkness wins, mano Ah, não, fodeu Agora fodeu É Merda Ai, meu Deus Caralho O chefe é filho de uma puta, mano Nossa, que arrombado de merda, velho Vai se foder essa bosta Nossa, pior que eu tava quase matando ele na outra rodada Eu ia que eu fiz bosta, mano Tô com medo de atacar esse lixo aqui Vai, taca Taca Hum, então vai se foder Ah lá, ele espera eu atacar pra atacar, velho Opa, interessante Para de emer Para de emer Oh, boa estratégia aí Quem falou pra defender essas paradas Interessante, velho Nossa, de novo De novo vai fazer a zoeira Nossa, esse Dark Volley tá uma porra, velho Não chama de fraco não, velho Vai se foder você Vai se foder você Puta, vou pegar ela invencível, quer ver É um arrombado mesmo de merda Vou morrer de novo, quer ver Calma Pronto, curada Ah não Sai Sai Agora ele virou X-Man de novo Virou X-Man Hum Para de me atacar Ai não 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 O que é isso? 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 Eu ainda vou cumprir. Deixe todo esse ângulo, meu garoto. Deixe seu coração para a escuridão. O que você quer dizer? Ainda tão blindado. Então eu vou fazer você ver. Venha para o lugar onde todos os preguiçadores de Keyblade deixam seu marco na verdade. A Keyblade Grave-Yard. Lá você verá que seus queridos vantos e aquas encontram seus endos. E a última luta dentro de você vai morrer. Você não precisa de casa. O que? E ele está acabando com todo mundo aí. Com todo o nosso mundo. Tudo está indo para o buraco. Está literalmente tudo indo para a casa do caramba. O Zerranort é um filho da puta. Tudo bem, já estava na cara que ele era um filho da puta. Mas eu não consigo ser mais filho da puta ainda. Isso não é legal. Não é legal. Olha lá. Está desmontando um quebra-cabeça. Está vendo? Você fez merda a terra. Você fez merda e não foi pouca merda não. Olha isso. No castelo das correntes. Estou indo para o buraco. Coisa triste. Vem. Aqua. Eu não vou deixar ele te machucar. Vem Aqua. Eu não vou deixar ele te machucar. Ele voou. Partiu. Bom. Chaos Reaper. É essa a Keyblade. Essa Keyblade que é foda-laça, mano. Uma Keyblade que não faz nada pela sua mágica. Mas que dá um ótimo boost em força, velho. Chaos Reaper. Olha o naipe dessa Keyblade, velho. Acho que é a Keyblade mais forte do jogo. Se não estou enganado. Mas enfim. Pegamos mais um documento do Zerranort. Lixo. E está lá, galera. Mais um capítulo completo. O próximo capítulo será o último. Da história do Terra, no caso. Que será aqui no cemitério das Keyblades. Podem esperar que vai ter rage. Ah, cê vai ter rage. Mas vai ter rage pra caralho. Ah, vai. Vai.